Agora 7 horas 39 minutos, vamos saber como fica o tempo aqui em Campinas nesta quarta-feira. Temos imagens aí da cidade de Campinas. Você verifica que o céu está encoberto, muita nebulosidade durante a madrugada de hoje. Campinas registrou 14 graus. Agora os termômetros marcam 15 e a máxima chega aos 22. O céu com muitas nuvens, portanto, ao longo do período, o sol deve aparecer intercalando aí com a nebulosidade ao longo do período. Há possibilidade de chuva. Olha, o Tribunal de Justiça inaugurou em Campinas o Departamento Estadual de Execução Criminal. O objetivo é reduzir a burocracia nos processos judiciais. Esta é a segunda unidade fora da capital paulista e uma das dez regionais a serem criadas no Estado. Sob o comando da juíza Carla Furlin Gomes, o Departamento Estadual de Execução Criminal da 4ª Região Administrativa Judiciária de Campinas vai abranger 57 municípios e 26 unidades prisionais. O objetivo do DECRIM é agilizar processos, acompanhamento de sentenças e oferecer maior segurança jurídica. A partir de agora vai ser possível otimizar os trabalhos em sistema digital, podendo os advogados consultar informações pela internet. Muito bem, agora fazemos um passeio pelo grupo Bandeirantes de Comunicação. São os destaques do dia. Começamos com as informações da edição de hoje do Jornal Metro. Bom dia, Tiago Prudente. Bom dia, Senna. Bom dia para vocês aí de casa. Infelizmente não deu, né? A seleção foi eliminada ontem pela seleção da Alemanha, 7x1 em Belo Horizonte. A gente fica chateado, mas a vida segue, né? E vamos para a disputa do terceiro lugar, né? É o que nos resta agora e vencer essa disputa. E o nosso adversário sai do jogo de hoje, da outra semifinal, entre a Argentina e a Holanda. Eu prefiro que seja a Holanda, né? Porque a Argentina, já pensou a Argentina campeã do mundo no Brasil? Esses são os destaques do Metro de hoje. A derrota, infelizmente, a derrota da seleção brasileira e a próxima semifinal que acontece hoje. Senna, é isso. Bom dia. Ok, Tiago, obrigado. Agora o Gustavo Carvalho traz o destaque da Rádio Bandeirantes AM 1170. Bom dia, Gustavo. Oi, Senna. Bom dia para você. Bom dia para você também ligado em mais uma edição do Acontece Regional. Hoje é feriado e você pode aproveitar o feriado de uma maneira um pouco diferente. Pois é, você gosta de utilizar as bicicletas, dar um passeio de bike? Pois é. Hoje as duas ciclofaixas da cidade vão estar funcionando. E ontem, jogo do Brasil, que situação, não é mesmo? Pois é. Eu acho que agora não cabe mais crítica. Cabe apenas a reflexão para saber que futebol que a seleção brasileira está praticando, não é mesmo? Pois é, acho que a principal punição é mesmo dos próprios jogadores de não poderem continuarem no campeonato. Vamos torcer aí para que nas próximas Copas essa situação não se repita. Senna, é com você. Ok, Gustavo. Vamos agora à Rádio Educador FM com bom humor aqui no Acontece Regional. É o pessoal da Hora do Leite. Bom dia, Fabinho. Olá, Senna. Bom dia. Brasil hoje triste, né? Que fiasco, né, Senna? E é isso que a gente está abordando aqui. Todo mundo ligando. Pessoal, cada um tem uma opinião sobre isso. Está ligando aqui no 327-164-00. A gente está recebendo mensagem no nosso WhatsApp. E, claro, você vai ficar sabendo também que... Ah, você vai ficar sabendo também que o Brasil levou de 7 a 1 da Alemanha. Não sei se você está sabendo disso. Foi uma loucura. Que barbaridade. Vou colocar umas frases que eu lido durante o jogo. Derrubaram o burro de Beli. Derrubaram o Bimeirão. Isso aí está parecendo uma pelada, velho. Não quero nem mais falar. Se der 5 minutos já cresce, eu largo o microfone, pô. Calma, calma, calma. Tudo isso, ó. Estamos aguardando aqui no 327-164-00. E tem a mamata para você faturar no final do programa, tá? Olha aí, Senna. Ó, que é rindo para não chorar, né? Olha, cancelar serviços de telefonia fixa, móvel, TV por assinatura e internet ficou mais fácil. Entrou em vigor nesta terça-feira o novo regulamento da Agência Nacional de Telecomunicações, que torna o cancelamento automático. Foram duas horas tentando cancelar a linha de telefonia móvel. Leila queria apenas trocar de operadora. Depois de diversas tentativas e desistências, ela passou de atendente por atendente, até conseguir o cancelamento. Com todos os problemas, né, do dia a dia, que tanto eu quanto a grande população tem, você fica duas horas para cancelar um serviço básico, que você demora 5 minutos para contratar. Além do desgaste emocional, da perda de tempo, você se sente realmente desrespeitada. Mas a partir de agora, encerrar contratos com empresas de telecomunicações não será mais considerada uma tarefa difícil. Ao telefonar para o call center, o cancelamento terá que ser uma das opções a serem digitadas no menu principal. Na internet, o procedimento terá que ser semelhante. Basta um cadastro para pedir a anulação do serviço. Outras regras a favor do consumidor também passam a valer. No call center, será obrigatório que o atendente retorne a ligação caso ela caia. Os créditos de celulares pré-pagos deverão ter validade de no mínimo 30 dias. Além disso, o cliente antigo passará a ter os mesmos direitos dos novos em relação a promoções. E o consumidor vai passar a ter todas as informações dos planos e no caso de uma oferta, terá que ser informado se ela é temporária e para quanto a fatura vai subir ao término do prazo. O consumidor com esse regulamento novo vai ter um acesso e um respeito mais rápido frente às operadoras e garantido pela agência reguladora de telefonia. O reajuste da tarifa de pedágio em todo o estado é assunto para a Rose Guglielminete. Bom dia, Rose. Bom dia, Sena. O aumento na tarifa de pedágio que começou a valer no início desse mês está dando pano para a manga. Os deputados estaduais entraram nesta semana com uma representação no Ministério Público pedindo para que a promotoria abra um inquérito civil ou uma ação civil pública para poder tentar suspender esse reajuste de 5,29% na tarifa. E o que eles alegam? Eles estão alegando que o governo estadual encomendou um estudo para uma instituição que apontou que nos últimos anos as concessionárias tiveram um lucro indevido de pelo menos 2 bilhões. Portanto, se elas têm tido lucro ou tiveram lucro indevido, essa tarifa não deveria ter sido reajustada. O governo deveria ter feito, como o ano passado, manter os mesmos valores. Bom, a Artesp, que é a agência que administra as rodovias estaduais, diz que o reajuste é legal, que está abaixo da inflação e nega que as empresas, as concessionárias, tenham tido esse lucro indevido. No entanto, ela reconhece que abriu ou que foi até a Justiça para poder tentar discutir o equilíbrio financeiro nos anos que vão, de 2006 a 2012. Então, ou seja, nós já estamos pagando um valor maior na tarifa, nas praças de pedágio, mas a discussão está na Assembleia Legislativa e no próprio governo. E tudo isso acaba ganhando ingrediente político. É ano eleitoral. Na última campanha eleitoral, o governo Alckmin, Geraldo Alckmin, acabou sendo criticado, principalmente pelas estradas pedagiadas. E esse reajuste, então, veio dar munição para o PT para poder criticar esse reajuste. O que eu acho é que é o seguinte, se está tendo lucro indevido ou não, o governo tem que vir e falar para a gente, olha, não está tendo lucro indevido e esse reajuste está correto. O que nós reconhecemos é que é caro demais as tarifas aqui na praça, principalmente nas cidades que cortam campinas. Praça de Indaiatuba, o pedágio passa de R$ 10. Então, eu acho que o governo tem que reavaliar esses valores e definir se está cobrando, se as concessionárias estão cobrando um valor muito maior do que o motorista deveria pagar. Então, é isso. O assunto continua rendendo e agora vamos ver se o Ministério Público vai acatar esse pedido da bancada do PT e abrir um inquérito para poder estudar esse pedido. Agora é esperar, mas por enquanto, enquanto nós esperamos, não nos resta outra coisa a não ser pagar a tarifa. Bom, eu volto amanhã. Walter Sena. Ok, Rose. Bom, daqui a pouco, a coluna de tecnologia. O Google decreta o fim do Orkut. A rede social deve acabar em setembro. Não sai daí. A gente volta já. O Google decreta o fim do Orkut. 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 O Google decreta o fim do Orkut.